Você gostaria de fazer centenas de postagens todos os dias em diversos blogs e sem precisar escrever uma linha se quer tudo isso de forma automática? Independente do nicho de atuação? Olá, eu me chamo Ron Barbosa e nos próximos minutos eu vou te mostrar como você pode fazer isso de um jeito simples e fácil. Tudo isso sem precisar investir em hospedagem de sites e sem nenhum conhecimento técnico de site ou blog. Pois como diz, tudo será feito de forma automática, bastando apenas alguns cliques para você começar a fazer as publicações. Aí você pode estar se perguntando, Ron Barbosa, mas que mágica é essa? Não é mágica não, meu caro, é tecnologia mesmo. Desenvolvemos um sistema capaz de captar vídeos, descrição, títulos e tags do YouTube e publicá-los para você em seu blog. Então deixa eu te apresentar este poderoso programa chamado King Blogger. O King Blogger é um programa incrível de postagens automáticas feito para a plataforma Blogger. Com o King Blogger você consegue fazer centenas de publicações todos os dias, sem precisar se preocupar com o que pode e o que não pode. Para isso, basta você criar um blog na plataforma Blogger do Google, isso leva apenas alguns segundos e é 100% gratuito. Feito isso, agora é hora de iniciarmos as postagens. Agora o King Blogger entra em cena e assume o trabalho pesado e cansativo. O programa King Blogger já aberto, vamos iniciar o processo de postagem em nosso blog, ok? O primeiro passo é você fazer login aqui no sistema, clicando aqui em fazer login com a tua conta do Gmail ou aqui na opção aqui em cima, entrar. Eu não vou achar esse processo porque é bem simples, é só fazer login com a tua conta do Gmail, certo? Deixa eu mostrar um detalhe aqui para você. Nós temos aqui um blog, aqui ó, Marketing e Divulgação, que é o tema central deste blog. Então nós vamos pegar conteúdo voltado para a estratégia de marketing, estratégia de divulgação, SEO, backlink, marketing digital, enfim. Não temos nenhuma postagem, é um template inclusive muito bonito, muito bom, exclusivo para isso aqui. A gente vai dar de brinde esse tema para você, vai enviar para você de brinde, o template já bonitinho. Colocamos aqui algumas opções na sidebar, enfim, o template, ótimo, ok? Agora vamos pesquisar. Note que aqui nós temos dois campos. Esse campo aqui de baixo, que é a URL do canal, para você extrair vídeo de um canal específico. É bastando pegar a URL com os vídeos lá, carregar e fazer as extrações. Nosso conteúdo, as nossas publicações, nossos posts para alimentar nosso blog é vídeos do YouTube. Vídeo contendo descrição, títulos e tags, enfim. Então vamos colocar aqui, vamos fazer aqui uma busca. Eu vou pegar, por exemplo, como posicionar seu site no Google, ok? Aqui nesse campo, aqui em destaque busca personalizada, você pode escolher aqui uma data ou definir um intervalo de busca personalizada ou um período personalizado, ok? Você pode escolher, por exemplo, você quer manter um blog com conteúdos atuais, só 2018. Enfim, não pega conteúdo já anterior. Então você pode estar fazendo isso aqui. A gente vai deixar padrão, não vamos selecionar nada, então ele já pega o conteúdo padrão, certo? Clicamos em pesquisar, ele nos trouxe aqui os resultados. Olha só, ele nos trouxe aqui alguns resultados, ok? Então o que a gente faz agora é clicar em iniciar extração. Quando a gente clica em iniciar extração, ele vai fazer a extração destes vídeos e jogar aqui para nós. Nesta opção aqui, certo? Olha só, foi extraído ali 10 resultados. Eu vou parar aqui, como a gente vai mostrar só de exemplo. Agora, clique, não esqueça, clique aqui em preparar. Apenas um clique. Cliquei. Agora nós temos aqui dois campos de intervalo. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui 30. Aqui eu vou colocar 30 também. Não tem problema. 30, 30. Ok. Esse campo aqui, eu aconselhava você a fazer as suas publicações sempre maior que 2 minutos, tá? Um tempo maior que 2 minutos. Acima de 2 minutos, tá? Porque a gente está mostrando como exemplo aqui, a gente está usando 30 segundos. Se você for fazer um post de forma manual, você vai levar mais que 2 minutos. Então, você não vai conseguir fazer um post manual em 30 segundos, certo? Então, sempre um tempo superior a 2 minutos, ok? Nesse campo aqui, C2 pontos, barra imagens, é um arquivo TXT chamado imagens, lá no C2 pontos. Nesse arquivo, você vai colocar links de imagens. Imagens estas que você vai utilizar como capa das suas publicações aí no teu blog, certo? Rom, é obrigatório? Não. Se você não quiser colocar, tudo bem. Mas o arquivo deve ser criado. Se você executar o programa como administrador, esse TXT é criado automaticamente para você, certo? Atributo Alt, é uma descrição de uma imagem, para facilitar assim o crawling dos motores de busca, o algoritmo do Google e outros buscadores. Então, fica nesse jeito aqui, ó. Você vai encontrar assim, o título ficaria desse jeito aqui em cima. O atributo título, ele pega automaticamente, tá? Aqui é tudo implementado para os mecanismos de busca, tá? Tudo bonitinho. Já tudo em questão de SEO já embutida. A largura, a largura do vídeo, 621 para esse template que a gente está utilizando. Vou utilizar 470, fica bom. Imagem randômica, que eu expliquei agora aqui no C2 pontos. Se eu clicar aqui em habilitar, eu vou usar as imagens. Eu vou deixar aqui com imagem, tá? Vou deixar com imagem para você ver. Texto âncora, que é um link âncora aqui, que você vai colocar um link. Deixa eu só colocar para você ver. Eu deixei aqui tudo bonitinho para agilizarmos. Eu coloco esse link aqui, ó. Ele vai embutir esse link em um texto específico que eu vou te ir mostrando para você. Certo? Vamos lá? Eu posto... Esse campo aqui, keyword, ele vai pegar as tags do vídeo. Esse campo título, o título do vídeo. Esse campo aqui, descrição. Como disse, como foi dito, não precisa você escrever absolutamente nada. Agora, temos um campo aqui, diferente de plugins que tem por aí de publicação de vídeo, que não permite você fazer isso. Nesse campo aqui, é sempre bom você implementar, porque tem algum vídeo que vai vir sem descrição. Então, fica aquela postagem vazia, só com o vídeo e sem nada, só com o título, entendeu? Então, cria uma chamada para ação, usa nesse campo aqui. Coloca um banner. Ele aceita banner, tá? Ele aceita o modo texto e modo HTML, que a gente vai mostrar para você. Enfim. Então, é tudo bem simples, porém, bem poderoso aí para utilizar essa ferramenta para alimentar blog. Para você manter os teus blogs aí de forma automática, ok? Vou deixar em branco primeiro e vou mostrar para você. Vou utilizar imagem. Vamos lá? Cliquei em publicar. Aguardemos as publicações. Vamos ver os resultados, certo? Agora ele vai carregar a postagem, olha só. Já abriu ali o campo de postagem, carregou as nossas tags, o título, a descrição e publicou. Ok? Vamos deixar ele fazer mais outra para você ver. Como o negócio é fácil. Como disse, é tudo através de clique. Bastante a pena você preencher alguns campos de configurações do programa. Isso, coisa de segundos. E fazer as suas publicações. Então, com uma ferramenta como essa, você pode criar diversos blogs na plataforma blog, sem precisar se preocupar com pagamento de hospedagem, domínio, enfim. Então, você cria diversos blogs para você, por exemplo, atrair tráfego para um site principal teu, através de usos de palavra-chave, criação de backlinks, enfim. Sem contar que você pode ganhar com o Google Ads, divulgar produtos digitais. É uma gama de opções. É uma série de possibilidades de você utilizar uma ferramenta incrível, como essa ferramenta King Blog. A gente está fazendo as publicações, só frisando novamente, utilizando imagens daquele arquivo TXT, lá no C2 pontos, chamado imagens. Tem algumas imagens que eu vou mostrar para você, né? Eu não mostrei, ó. 35 imagens. Se eu clicar em V, eu me mostro aqui os links, ó. Está lá no C2 pontos. Que eu coloquei essas imagens já condizentes com o conteúdo que eu estou fazendo aqui, as publicações. Então, é bom você fazer isso tudo de forma pensada, de forma estratégica, de forma que gera interesse do visitante, aí. Enfim, olha só. Está vendo como eu disse, ó. Tem vídeo que não vai ter quase descrição alguma. Então, por isso que é bom você usar esse campo de postagem alternativa aqui, ó. E fazer, implementar para ficar um negócio, para não ficar um vídeo vazio. Ficar diferente, tá? É um negócio realmente bonito. Ele fez até agora o quê? Três publicações. Vamos deixar fazer mais outra com imagem. Não tem problema. Só para você ver o negócio funcionando. Aqui o negócio funciona. E é simples. Um total de dez publicações. Aconselhável é que você faça de vinte a trinta publicações por blog. Porque mais do que isso, o Google pode identificar com prática em comum. Enfim. Então, você leva alguns segundos para criar blog. Então, cria o máximo de blog que você puder. Leva alguns segundos e usa a ferramenta aí para fazer aí o trabalho pesado e cansativo para você. Ok? Quatro publicações. Vamos ver que jeito ficou? Parei aqui. Vamos lá no nosso blog. Ó, zero postagem. Eu vou dar um refresh aqui na home. Vou refreshar. Para você ver. Ele está carregando as imagens. Olha só que maravilha. Olha que beleza. Olha isso. Diferente de tudo que você já viu. O plugin lá, ele não permite que você coloque imagem. Ele não permite que você coloque link. Ele não permite que você coloque um banner. Diferente de tudo que você já viu. Olha só. Então, fica um negócio profissional. Temprete realmente também muito bom. Temprete prontinho que a gente vai mandar para você aí. Olha só isso. Agora vamos abrir a publicação para você ver. Olha a imagem aqui bonitinha que a gente definiu. Olha o título. Ele já pegou aqui, ó. Que é embutido e tratado isso para você. Aqui nós temos o vídeo. Olha só. Lembra do texto âncora? Eu passei o mouse aqui em cima. Se você olhar aqui no canto esquerdo inferior, ele vai dar o texto lá do link que a gente colocou. Que foi esse aqui, ó. Quando a gente passa o mouse lá, descansa o mouse aqui no link. Se você olhar aqui embaixo, no canto inferior do lado logo do menu iniciar, você vai ver o link lá embaixo. Tudo bonitinho aí para você. Então, dá para você utilizar do teu jeito, criar os teus formatos de publicação, criar as tuas metodologias, criar as tuas próprias estratégias para utilizar uma ferramenta como essa. Depois você implementa o blog em si, cria tags, categorias para as publicações. Cada dia você faz a publicação diferente, 10 posts diferentes para um segmento. Enfim. E é um negócio fenomenal. Voltemos lá na ferramenta. Agora vamos tirar, desmarcar aqui, vamos usar thumbnail, a imagem do próprio vídeo. Não vamos utilizar mais as imagens do nosso arquivo TXT. O sistema vai captar agora as imagens do próprio YouTube. Agora vamos implementar esse campo aqui, tá? Eu vou pegar aqui um texto pré-definido aqui que a gente colocou. Olha só, esse rascunho aqui. Agora, quando eu clico em modo HTML, olha isso. Já ficou bonitinho implementado. Olha só isso. Olha isso aí, ó. Olha que beleza. Tudo bonitinho. Agora, eu clico em publicação. Deixa eu só diminuir aqui. Vamos ver se não vai implicar. Vou pôr 25. Vou pôr 25 também, só para agilizarmos aqui. Para finalizarmos. E postar agora pegando a imagem do próprio vídeo. Não mais da nosso campo de imagem lá no arquivo C2 pontos, no disco C2 pontos, lá no imagem TXT dos nossos links lá da web. Agora ele vai capturar do próprio vídeo. E a gente fez agora aqui uma chamada para ação, ofertando um produto, ó. Clique aqui. Entendeu? Olha só. Abriu aqui o campo de publicação. Capturou as tags. Olha, isso aqui tem descrição legal. Olha só. Então vai ficar uma postagem bem bacana. Olha só. Publicou. Ele fez a publicação. E vai para a próxima publicação. Vai para a próxima. Olha só. Que legal. Ok? Nós temos aqui um editor HTML que você pode fazer textos chamativos aí. Criar a tua cópia aqui utilizando esse editor que já é embutido no programa. Bem simples. Não precisa de conhecimento algum. É só cliques. Adicionar imagem. Adicionar link. Adicionar background. Cor nas fontes. Tamanhos. Enfim. É fenomenal. Que é o que a gente fez aqui. Certo? O editorzinho aqui. HTML. Bonitinho. E fez ali. Criou lá no editor. Só saltar aqui. Vem no modo texto aqui, ó. Modo HTML é só para visualizar. Ok? Olha só. Clique aqui. Está linkado. Que é para aquele SEO em sete passos. Que a gente está ofertando lá. Fez uma chamada para ação. E ele continua postando nossos vídeos. Olha só. Um total já de seis postagens. De um total de dez postagens. Ele continua postando aí bonitinho conforme você pode acompanhar. Ok? Então, é um sistema incrível. Se você trabalha com divulgação de produtos digitais ou até produto físico. Ou tem um site e não está conseguindo visita. Não está conseguindo posicioná-lo. Esse programa é ótimo para geração de backlink. Backlink é um fator ainda muito importante para os mecanismos de busca. Ou para você trabalhar com nicho, micro nicho de um segmento. Enfim. É fenomenal a ferramenta. Ok? Vamos voltar lá no nosso blog novamente. Deixa ele terminar só essa aqui. Para a gente olhar agora as publicações que foram feitas capturando a imagem do próprio YouTube. Não mais a nossa imagem. O C2. Lá no arquivo imagens.txt. Contendo os links das imagens. Ok? Paremos aqui. Agora venhamos lá novamente. Olha só. Vamos. Olha só. Agora ele pegou a imagem do próprio vídeo. Agora a imagem do vídeo. Imagem do vídeo. Como você pode ver. Daqui para baixo é a imagem. Lá dos links de imagem que a gente definiu. Vamos abrir um só para você ver como é que ficou agora a postagem. Como ficou bacana. Já ficou melhor porque a gente utilizou outro campo de postagem. Olha só. Criamos uma chamada para ação aqui embutida. Fizemos aqui um descritivo. Sempre inerente. Sempre voltado para o conteúdo do vídeo. Algo relacionado. Enfim. Então tudo pré-definido aqui. Bonitinho. Olha só que beleza. Então. Você agora não tem mais desculpa aí para manter os teus blogs. Todos nós sabemos que manter um blog não é nada fácil. Principalmente confeccionar postagens. É difícil. É uma coisa complicada. Ficar escrevendo. Bolando. Criando ideias para escrever. Então você pode pegar esses vídeos aqui. Com descrição, títulos, tags. E alimentar aí quantos blogs você quiser. Aí você pode estar se perguntando. Rombar Guas, mas isso não é plágio. Não. Você simplesmente está compartilhando esse vídeo. Você está até ajudando o produtor desse vídeo. Agora se você estivesse baixando o vídeo. E subindo como se o vídeo fosse seu. Aí sim você estaria cometendo erros. Mas nesse caso aqui não. Ok? Senão a gente nem disponibilizaria uma ferramenta que fosse prejudicar você. Pode ter certeza disso. Olha, template bonitinho. Tudo já pré-definido aqui para ficar para você. Enfim. É um negócio fenomenal. Outro detalhe na ferramenta que eu vou mostrar para você. Esse campo aqui. O URL do canal. Suponhamos que você quer pegar vídeo de um canal específico. Eu deixei aqui o nosso canal aqui. Eu vou pegar aqui a URL. Clica em vídeo. Clica em vídeo. E pega a URL de vídeos aqui. Do canal. Agora venhamos aqui nesse campo. E clica aqui. Olha só. Olha só. Ele carregou aqui. Tudo que você tem que fazer. É carregar todos os vídeos. De repente você entra no canal grande. Você tem que vir aqui e fazer isso. Ou se você não quiser. Olha, já carregou tudo aqui para mim. Certo? Deixa eu só limpar aqui. Eu vou limpar aqui. Limpei tudo. Agora eu vou pegar os vídeos deste canal. Suponhamos que você entrou em um canal aí. Sei lá. De culinária. Ou de receitas. Enfim. Algo relacionado. E você quer esses vídeos. Então você copia a URL do canal. Coloca aqui. Percorre todos os vídeos. Todos os vídeos. E simplesmente. Extrair link. Olha só. 48 vídeos encontrados. Preparou. Eu vou postar todos esses vídeos deste canal. Agora no meu blog. Então você bola aí uma chamada para ação. Condizente com o conteúdo desses vídeos. Lógico. O seu blog também tem que falar de assuntos. Relacionado ao que você está postando. Enfim. Então é uma gama de possibilidades. Para você estar utilizando essa ferramenta incrível. Chamada King Blog. Então estamos ficando por aqui. Breve breve. Iremos postar diversos vídeos. Mostrando como você pode utilizar esta ferramenta. Mesmo ela sendo bem simples. Mas a gente vai estar mostrando para você. Deixando o negócio tudo bonitinho para você utilizar. E essa ferramenta é um lançamento. Está com valor de lançamento. Então nós não vamos nem falar o valor dessa ferramenta. Porque é um valor. É coisa. Poxa. É um valor irrisório mesmo. Só tenho que te falar o seguinte. Corre. Aproveita. Porque. Eu não sei até quando a gente vai segurar esse valor. Ela vai. Só tenho a dizer isso para você. É certeza. Não é pegadinha. Não é nada. Não estou aqui fazendo tipo. Nem. Nem. Criando o mistério. Mas ela vai triplicar o valor dela. Então aproveita. Só confere. Não vou nem falar o valor. Só confere aí no nosso site. Que você vai ver. Que cabe no seu bolso. É uma ferramenta incrível. Licença vitalícia. Licença valora para um computador. Você vai utilizar à vontade. Vai ganhar de brinde o template. Que a gente mostrou para você. Enfim. Então é isso. Forte abraço para você. Obrigado pela sua atenção. Se você acompanhou o vídeo até aqui. É porque você está atrás de algo. Que de fato. Venha te ajudar. E contribuir. Aí para os seus negócios. Forte abraço. E sucesso. Sempre. Aguardo você. Tchau.